Tá na hora da previsão do tempo. Pois é, começamos mais uma semana e a segunda-feira aqui em Três Lagoas amanheceu com o céu cheio de nuvens, isso mesmo. No final de semana tinha uma previsão aí de chuva, né, porém ela não apareceu. Como quem tá aí nos acompanhando na TVC 13.1 pode ver aqui que o céu está parcialmente nublado, né, agora estamos com sol, amanhã ainda está ensolarada aí e quem sabe vem chuva, né. Como eu disse, no final de semana tinha previsão de chuva, porém ela não apareceu, mas a partir de hoje a probabilidade é maior. Três Lagoas começou na casa dos 23 graus e a máxima será de 35 graus nesta segunda-feira. Podendo chover aí a qualquer momento, viu? E a chuva não está prevista apenas pra Três Lagoas, não. Brasilândia, Inocência e todas as outras cidades aqui da região pode chover também a qualquer hora. Então vamos ver como que fica, né, a previsão do tempo aqui pra Três Lagoas e região amanhã, terça-feira, viu? Três Lagoas terá aí mínima de 22 e também máxima de 35 graus e pode chover a qualquer momento. Brasilândia, 23 graus de mínima e a máxima é de 32 graus. Água clara, 24 graus de mínima e a máxima de 32 graus. Então se você saiu pela manhã ou vai sair aí amanhã, leva o guarda-chuva porque a qualquer momento pode chover, viu? Vamos agora pra Aparecida do Tabuado, que lá faz mínima de 23 graus e a máxima será de 33 graus. Para Naíba, 24 graus de mínima e 34 graus de máxima. Inocência tá um pouco mais fresco, viu? A mínima é de 21 e a máxima é de 30 graus. Israel é com você!